Gente, pra fazer os anezinhos você vai precisar de fita crepe, eu vou usar esse glitter também, daí vocês usam o que vocês quiserem pra decorar o seu anelzinho, ó, esse aqui eu paguei R$12,99, é bem bonito esse glitter, você vai usar cola em bastão, esmaltes da cor que vocês quiserem, eu vou usar esse prata glitter e esses daqui, azul. Vou usar também um branco, aqui ele tá manchadinho assim, é porque eu apoiei os anéis pra secar, tá? Vou usar um branco e esse rosa da Colortrend, o Aquarela, tá? E folhas de revistinha da Avon, eu vou usar essas daqui e uma tesourinha. Vamos aprender como é que faz? Então vem comigo! Tem que dobrar assim, ó, da grossura que você quiser o anel, você vai, eu vou fazer desse tamanho, daí vai dobrando assim, tipo como se fosse fazer um lequezinho, só que em vez de virar ao contrário assim, né, você vai dobrando. Vai dobrando bastante, até você achar que ficou assim, tipo assim, ó, aqui tá molinho, você tem que fazer mais grossinho pra ficar mais reforçadinho o anel. Se você quiser colocar um aramezinho aqui, fininho aqui, ele vai ficar mais durinho, mais fácil de modelar, mas eu vou fazer o mais simples possível pra mostrar pra vocês. Pra as crianças também é fazer anelzinhos, pulseirinha. Pote, claro, que se tentar forçar o máximo possível pra rasgar, ele vai rasgar, é um anelzinho de revista, né, gente? Então, chegou aqui no jeitinho que você quiser, se você achar que ficou muito grosso, você corta aqui bem certinho aqui no meio, ó. Eu acho que o meio eu vou dar uma cortadinha, mas antes de você fazer isso, você passa a cola aqui. Você passa a cola pra colar, tá? Ó. Passa em tudo, depois você vai medir no seu dedo, no dedo de quem? Da criança, no seu dedo, ó. Faz assim, ó. Colo em bastão, seca rápido. Aí, como eu achei que ficou um pouquinho grossinho, eu vou cortar no meio. Ficou bem fininho agora. Você vai pegar a fita crepe e vai cobrir esse negocinho aqui. Você vai cobrir um todo de fita crepe, ó. Do jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. Aí, faz assim. Tá? Os excessos que sobraram, você corta. Aqui, desse tamanho aqui, você já pode fazer uma pulseirinha pra uma criança. Uma pulseirinha. Aí, agora, como eu quero fazer um anel, você vai medir no seu dedo. Ou no dedo da pessoa. Ó, de aqui, ó. Você tem que deixar um pouquinho folgadinho. Não pode ser bem apertado no dedo, que pra tirar. Onde você quer cortar certinho, eu quero deixar um pouquinhozinho largo. Tem que deixar um pouquinho, você vai cortar aqui. Eu vou cortar aqui, ó. Onde eu marquei com a unha. Aí, corta. Corta. Ficou desse tamanho. Agora, você vai pegar uma fita... Um pedacinho de fita crepe pra unir essas duas pontas. Fica bem reforçado o anel. Ele não solta, tá? Vai colocar assim. Você vai colocar aqui, ó. Juntinho. Bem juntinho da outra ponta. Agora, você vai pegar o quê? Você vai pegar a tesoura e vai fazer uns piquezinhos aqui, ó. Pra poder dobrar pra dentro essa fita. Tá vendo aqui? Ó, você dá uns piquezinhos assim na fita. Vira assim. Desculpa a qualidade da imagem, gente. Eu tô fazendo esse vídeo de noite. Tô me esforçando o máximo, tá? Aqui, com as pontinhas assim, tudo cortadinho, você vai dobrar pra dentro. Dobra primeiro um. Ó. Um lado. Aperta bem a fitinha. Agora, é a parte da decoração, gente. Ele fica assim, molinho mesmo, tá? Como eu disse, é um anelzinho reciclado. Até pras crianças brincarem. Mas, fica muito lindo o anelzinho. Agora, vamos pra decoração. Eu vou pegar... Apoiar ele num esmalte. O anel no esmalte, ó. Num esmalte qualquer. Que você não vai usar, né? O anel no esmalte. E aí E aí E aí E aí E aí